Soluções para Linux e Windows, tanto em servidores quanto em estações de trabalho, virtualização, backup e monitoramento de servidores é com o Marcos Monteiro. Acessem www.marcosmonteiro.eti.br ou acessem o link na descrição desse vídeo. Beleza, cambala! Agora eu resolvi debater com vocês um assunto muito interessante, já que eu estou tocando um pouco no assunto sobre BSDs, vim aqui, defendi os BSDs, mostrei por exemplo que o FreeBSD está rodando no Playstation 4 e no Nintendo Switch, e agora eu vim debater com vocês o porquê eu não adotei FreeBSD, e sim Linux. Para começar eu sou muito grato a Linux, galera, pela gama de conhecimento que ele me deu. Eu nunca ganhei tanto conhecimento sobre tecnologia através de outro sistema operacional. Linux me deu uma proporção de ganho de conhecimento de arquiteturas de processadores, de file system, como é que o file system funciona mesmo na prática, o baixo mesmo, o baixo nível da coisa, outros Ionics e outros sistemas operacionais. Linux me fez entender melhor como funciona o Windows. Até hoje você usa o Windows, Gabriel? Eu uso. Como uso? O Leno OS, uso o Dragonfly BSD, gosto demais do Leno OS. Conheci outros sistemas operacionais microkernel, foi Linux que me deu uma entender o que é kernel monolítico, kernel modular, microkernel, nanokernel, exokernel, kernel híbrido. Foi através do Linux que eu ganhei um conhecimento muito fora do comum que eu vejo na tecnologia, que eu vejo até em faculdades. Então tá, através do Linux eu conheci os BSDs, que assim, tá, Linux é um Ionics, a gente vai estudar os Ionics e a gente acaba conhecendo os BSDs. Então eu resolvi debater aqui, assim, mostrar pra vocês umas coisas que eu gosto demais nos BSDs, né? E o porquê eu não anotei. Eu anotei aqui, tá, galera? Eu anotei com caneta Bic, mas assim, eu anotei aqui na tela o seguinte. As qualidades dos BSDs, por exemplo, do FreeBSD. O Firewall dele é incrível, galera. Ele herdou o Firewall dele, que é o Packed Filter, do OpenBSD. O OpenBSD é o Firewall mais poderoso do mundo. Defenderam o nível da coisa? Ah, eu tô querendo dizer que o Firewall do Linux é ruim. Não, o Firewall do Linux é muito bom, muito mesmo. Só que o do FreeBSD, especificamente o do OpenBSD, é invejável, tá? Mesmo você usando o NetFilter com o Snort, galera, ainda falta muito pra alcançar o que é o Packed Filter. A biblioteca Bionic, eu já citei aqui algumas vezes que a biblioteca Bionic, que é do Android, ela se origina das bibliotecas do FreeBSD e do OpenBSD. Tiraram alguns recursos das bibliotecas do FreeBSD e do OpenBSD para fazer a Bionic. E adicionaram melhorias à Bionic. Ele tem melhor capacidade de portar programas, tá? É mais fácil você portar programas do Linux para o FreeBSD do que do FreeBSD para o Linux. O gerenciador de pacote dele, o Portage, inclusive o Portage, né? Ele se originou, a ideia, foi a inspiração do Portage, foi o Portage. Porque o Danny Robbins, criador do Gentoo e do Fun2 Linux, ele saiu do Linux, foi para o FreeBSD, viu o Portage, gostou, voltou para o Linux e criou o Portage. O Portage, ele não é derivado do Portage, tá, galera? Ele foi inspirado no Portage. A licença, eu acho permissível, eu acho ela muito interessante. Eu vou tratar no futuro sobre as licenças BSD, tá? Que vai da cláusula 0, mais ou menos, até a cláusula 4. É interessante. Que deu origem a outras licenças, como licença Apache, a MIT, tá? E uma coisa que todo mundo pode duvidar, mas é a união entre a comunidade Linux e a comunidade FreeBSD. Existe isso, tá, galera? Eu mostrei-se um artigo no blog, vou deixar o link aqui na descrição, que assim, o que há, assim, de divisão é os usuários de Linux e os usuários de FreeBSD, que é essa discussão boba, tá? Mas assim, a comunidade mesmo de FreeBSD não tem rixa, não tem discussão com a comunidade Linux. Tanto que até o Rob Landley, numa apresentação dele, que é o Rise and Fall of Copy Left, ele falou que o Linux, na verdade, o FreeBSD, ele não representa uma ameaça para o Linux, mas o Linux para o GNU. Por isso que tem esse problema todo do GNU, que eles querem colocar o nome GNU Linux, quiseram criar licença GPL3, esse problema todo. Basicamente, não tem como você falar de BSDs, de um modo geral, sem se apaixonar por ele. Pelos BSDs, né? Vocês viram aqui, muitas qualidades nele, né? Tem muitas outras, tá, galera? Mas agora entra o combo da desgraça aqui, né? Que assim, eu notei umas coisas que eu acho, assim, muito ilógico, assim, para provarem que... Por que você tem que migrar para FreeBSD? Eles ficam tentando provar que FreeBSD é melhor. Isso é errado. Você tem que mostrar a qualidade do seu, não ficar tentando denigrir o outro. Ganhar uma pessoa, denigrir no outro. Ou seja, denigrir outro sistema, ganhar a pessoa através de denigrir outro sistema, para poder mostrar que o seu é melhor? Não, não é assim que você mostra que é melhor. Você mostra as qualidades do seu. Se a pessoa vai adotar ou não, é direito dela. Começa assim, né? Que, por exemplo, eles já começam com esse argumento, né? Que não... É por que adotar FreeBSD, né? Por que migrar para FreeBSD? É... Aí eles me falam, né? Ah, por que FreeBSD é um sistema operacional completo? Galera, mesmo que Linux não fosse um sistema operacional completo, o que eu vejo? Um sistema que está funcionando. Está funcionando? Então, por mim, ó... Não tem o porquê arrumar um motivo, assim, para eu migrar para FreeBSD só por causa disso. Mesmo que Linux fosse só um kernel, com uma biblioteca de um, com um compilador de outro, com um terminal de outro, eu sei que está funcionando. É, por exemplo, quando surgiu o Debian, versão FreeBSD, eu lembro que um dos motivos que falaram é que, assim, ah, que Linux tem muito forks. O que eu vejo é funcionando. Como se forks fossem inferiores aos projetos originais. Falando de fork, o BSD tem fork pra caramba, né? E o último artigo, que é do caramba, falaram isso com o Renato, já falaram comigo também. Falaram que Linux não é multitarefa, na verdade, ele tem algoritmos que simulam multitarefa. Foram mostrar para mim, e mostraram para o Renato também, em ocasiões diferentes, tá? Não foi no mesmo dia. Mas mostraram. Através do quê? Do gerenciador de pacotes. Ele falou assim, olha como é que o Linux não é multitarefa real. Você vai instalar, por exemplo, um programa com o comando apt, apt-get install, aptitude install, ele falou assim, ele trava. Você não pode usar, abrir outro terminal e instalar o programa, que ele fala assim, que é a seção da bloqueada. Enquanto que no FreeBSD, você pode instalar um programa no terminal, no outro terminal, outro programa, no outro terminal, outro programa. Só que galera, isso não tem nada a ver com o sistema ser multitarefa, ou não. Isso tem a ver com o gerenciador de pacotes. Uma coisa que o Renato perguntou, que eu achei interessante, para quem não sabe, o Renato é da oficina do Tux. As galera falaram, caramba, mas isso não tem nada a ver. Isso tem a ver com o gerenciador de pacotes. O que o Renato falou? Ele falou o seguinte, você consegue renderizar um vídeo e jogar ao mesmo tempo? O que eu consigo? Eu renderizo o vídeo aqui, usando os 8 threads do meu processador, ainda vou em outro usuário, e no outro usuário eu jogo. Não precisaria nem no outro, mas eu vou no outro usuário, para mostrar que o Linux é multi-usuário e multi-tarefa. Entenderam? Galera, isso aqui não é motivo para falar que Linux não é multi-tarefa. Só porque com o Ports, você pode em um terminal instalar um programa, no outro você pode instalar outro programa, enquanto que no APT não. Isso é uma regra do gerenciador de pacotes, não tem nada a ver. Você consegue instalar, por exemplo, através do Aptitude, instalar um programa, e no outro terminal rodar um Endinex? você consegue. Entendeu? Aí que entra a coisa, por exemplo, se você for receber uma atualização do Endinex, aí ele para o Endinex, porque você está recebendo a atualização. Ele para, assim que recebeu o pacote, ele para para poder instalar a nova versão. Entendeu, galera? Tipo assim, são argumentos muito fracos, para ter que tentar convencer alguém que FreeBSD é melhor. FreeBSD é muito bom, mas eu não consigo trocar, não apresento argumentos bons o suficiente para eu ter que migrar para ele. Tá bom? Então, eu só quis debater o porquê que eu não migrei para FreeBSD. Preferi ficar no Linux. Linux, ele é muito bom, ele é multi-tarefa, ele é multi-usuário. Tem uma gama de arquitetura muito maior hoje do que até o próprio NetBSD. Vejo muito mais futuro nos próprios Linux do que nos BSDs. Apesar que, assim, eu vejo futuro nos BSDs. Não da forma que apresentaram que ele está acabando. Porque se for alegar que depois de seis meses os bugs ainda estão lá, não foram corrigidos, o Google deu três meses para a Microsoft corrigir bugs no Windows e ela falou que três meses era pouco. Um bug. Imagina, seis meses depois, centenas de bugs, mais de uma centena de bugs. GNU tem bugs lá há dois anos, três anos que eles não corrigem. Entendeu? Isso, para mim, não é motivo para falar que ele está acabando. Pode ser que sim, mas para mim não é motivo para falar que ele está acabando. Beleza? Então é isso. Um abraço e falou. Tchau. 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 Tchau.